A Copa do Nordeste reúne as principais equipes do futebol nordestino e nas arquibancadas as torcidas organizadas não medem esforços para incentivar seu clube de coração. Com o sentimento a flor da pele, a segurança será fundamental. Nós temos tido problema quando a equipe visitante ocupa a dependência do estádio no setor da arquibancada do placar. Vai facilitar quando nós fizermos o trabalho de escolta da equipe visitante, que já vai vir lá pela redenção, entra direto no estádio pelas entradas que dão acesso à parte superior, o anel superior, e a saída fica mais fácil, nós contermos a polícia militar e a torcida visitante só irá sair depois que sair toda a equipe local. Riva e Piauí são os representantes do futebol piauiense e durante a competição haverá encontros de várias torcidas, como é o caso da torcida do Ceará, do Moto e do Náutico, entre outras, que estarão aqui em Teresina vibrando e incentivando as suas equipes. E nesse caso a polícia militar já tem planejado tudo para que não possa haver o confronto. Quando nós temos partida desse nível, com a equipe visitante, ao longo da semana ficam vendo a mídia escrita, falada e televisada, a internet, os portais, e a gente vê como foi no ano passado os encontros que eles marcam. E nós temos que desenvolver um trabalho em cima disso aí. Coronel Jaime, especialista em segurança de estádios, dá dicas como o torcedor deve proceder no dia dos jogos. Se tiver como tomar táxi ao invés do seu carro particular, não ostentar nada de uso pessoal de valores como relógios, cordões, pulseiras de ouro, celulares. Ele usar também pouco dinheiro, levar somente o necessário para pagar o ingresso dele e fazer uso de refrigerante, água mineral e picolé, sorvete. Outro ponto que está sendo discutido e planejado por Coronel Jaime é a questão de estacionamento aqui no estádio Albertão, pois sempre tem problemas em dias de grandes jogos. A polícia militar em grandes eventos trabalha com todas as tropas especiais, trabalha com a cavalaria, trabalha com o Rony, com o BOP, com o CIP-TRAN, com todas as tropas. Então, com certeza absoluta, toda demanda na parte de trânsito será feita pelo comando de processamento de trânsito, que é a companhia de trânsito, CIP-TRAN. Outro fator que está em pauta no S-TRAN é a respeito do transporte coletivo. Ele estará em direção ao estádio Albertão. O Cesarino esteve na S-TRAN, já tratando com o seu superintendente, doutor Carlos Daniel, sobre a mobilidade, a questão de aumentar a frequência de linha de ônibus. E a gente, como diretor de operação e fiscalização de trânsito, também corroborei, após a saída do Cesarino, eu conversei com o doutor Daniel, fazendo ver a ele da necessidade imperiosa de aumentarmos, através do CETUT, a frequência da linha de ônibus de todos os bairros de Teresina, inclusive, fazer uma engenharia sobre a linha de ônibus de Timon também.